Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Pet. Hoje eu vim aqui ensinar uma receitinha fácil, rápida, prática e assim, muito importante para o seu gatinho. Então, vem cá comigo! Gente, antes de começar a assistir esse vídeo, vai lá se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like. É muito importante que vocês façam isso para que eu possa dar continuidade a todos esses vídeos, para que me motive a estar aqui com vocês, passando tudo o que eu acho bacana e todo o meu conhecimento também para vocês. Gente, hoje eu vou ensinar a vocês, vocês sabem que todos os nossos gatinhos, eles precisam de um alimento seco, mas também precisam de um alimento úmido, um alimento molhado. Por isso, existem sachês no mercado pet, o que é muito importante você dar para o seu animalzinho, porque os gatinhos, eles consomem muito pouca água, né, e o que prejudica muito a parte renal, né, de muitos gatinhos por aí. Por isso, é importante a alimentação úmida também. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é uma alimentação super balanceada, super bacana, mas é uma alimentação, é uma papinha, é feita com ração e um mousse bem bacana, que eu adoro, mas que vocês podem fazer também com diversas coisas. Bom, vou ensinar, tá? Eu aqui em casa tenho liquidificador somente para os bichos, então eu tenho aqui somente para os cães. Como eu tenho os bebês, os filhotinhos que nascem aqui em casa, eu gosto de ter o liquidificador para sempre triturar a ração, às vezes, e não esperar que ela amoleça somente com água quente. Mas você em casa que não tem um liquidificador somente para os seus bichos, enfim, você faz da forma que eu vou te ensinar depois deste processo, tá bom? Bom, gente, a ração que o seu gatinho come, você vai separar uma porçãozinha, eu vou até medir aqui para vocês para ver quanto eu separei, mas eu meio que vejo a olho, tá? Como aqui em casa eu tenho dois gatinhos, tenho uma gatinha, um gatinho, eu acabo fazendo uma porção um pouquinho maior. Aqui tem quase 400 gramas, tá? 395 gramas, 400 gramas. Só que isso que eu vou fazer dá, assim, para pelo menos uns 15 dias, tá? Eu vou explicar para vocês. Eu aqui em casa, eu opto por dar esse alimento todos os dias. Ração seca eu tenho para o integral para eles, a aguinha na fonte, mas essa ração úmida eu dou todos os dias. Os sachês eu alterno, os entre dias sim, outro não. Então, assim, mas essa aqui, como ela não tem nenhuma restrição, como ela é super saudável, eu dou todos os dias, em um horário do dia, tá? Então, eu vou aqui, ó, eu coloco a minha ração liquidificador, tá? E aí, o que eu gosto de dar, tá, gente? Isso não é nenhuma propaganda, nenhum patrocínio, nem nada, mas eu adoro dar, porque os meus ainda são filhotes, né? E eu adoro dar esse mousse aqui da Royal Canin, tá? É o Mother Baby Cat. Então, assim, eu adoro, tá? Eu vou pegar um aqui que eu já estava na geladeira aberto. Isso dura bastante para mim, porque não é a latinha inteira que eu coloco em uma porção dessa. Então, eu coloco o quê? Eu pego uma colher, uma colher cheia, tá? Duas colheres cheias. Duas colheres de sobremesa, tá, gente? Cheia. E coloco aqui. Por fim, eu coloco a minha água quente, tá? Já fervi minha aguinha, coloco minha água quente. Tá? Gente, eu coloco um pouco a olho, tá? Aqui, deu mais ou menos de água, uns 400 ml. Junto com essa ração aqui. Então, eu meio que coloco a olho. Você que não tem o liquidificador vai fazer tudo isso aqui e esperar alguns minutos para poder amolecer e você vir com um garfinho e fazer aquela misturinha, tá? Eu aqui vou bater no liquidificador e já volto. Peraí. Bom, gente, já fiz aqui. Já bati tudinho, tá? Lembrando que a água que eu coloco aqui é fervendo. Então, assim, tem que esperar esfriar bastante. Às vezes eu coloco algumas pedrinhas de gelo se eu tenho que dar um pouco mais de pressa e tudo mais. E eu acabei esquecendo de fazer por algum motivo. Então, é importante deixar esfriar, tá? A consistência é bem líquida. É um líquido para o cremoso, tá? Não é também nem tão água e também nem tão duro. Por quê? Porque quando ela esfriar, a consistência dela vai ficar um pouco mais para um mousse, sabe? Então, se deixar mole demais, fica muito mole. Se deixar duro demais, fica muito mousse, muito duro. Então, é ideal deixar nessa temperatura, assim. Por isso, assim, se você for colocando a ração em água e vendo que está ou muito mole ou muito duro, vai dosando a água e a ração, tá? Ó, eu coloquei aqui nessa vasilhinha, tá? Vou esperar esfriar para poder dar para eles. Aí eu coloco nos potinhos e dou para eles. Uma dica muito legal também, tá? Eu coloquei um mousse aqui que dura bastante. Então, aqui, essa aqui, basicamente, vai dar para uma semana para eles, né? Porque eu também não coloco nada muito cheio, né? Eu coloco... É uma refeição mesmo para eles poderem comer e agradar eles. É uma forma de recompensa que eu dou para eles muitas vezes. E também porque é muito importante a parte... A ração úmida na dieta dos nossos felinos, né? Ó, lembrando também que eu... O que eu faço muitas vezes, né? Eu coloco também esse patezinho, né? Da Montpetit Cherie, que também tem um sabor que eles amam. Coloco e misturo, às vezes, um pouquinho com essa misturinha de ração e moussezinho, tá? Então, muitas vezes eu faço isso. Se você não tem o mousse, se você não está com o mousse aí agora, não tem problema. Bate só a raçãozinha com água. Eu, às vezes, coloco um pouquinho de... Eu aqui para os meus gatos também, eu dou carninha muitas vezes e franguinho desfiado também. Então, às vezes, quando eu tenho aqui em casa fácil também, que eu já fiz, já deixei prontinho, eu coloco também junto um pouquinho de carne. Eu ponho carne moída, né? Eu adoro fazer músculo para eles. Eu sempre peço para moer o músculo, que eu acho que é uma carne muito importante, de muitas nutrientes bons e uma proteína muito boa. E aí, coloco para eles também, ou o franguinho desfiadinho. Então, assim, o que você tiver de opção para ele ali, para agradar o seu gatinho, para que ele possa comer de uma forma bacana, né? Porque ele precisa disso para poder nutrir o corpinho. Então, é muito importante. Essa é uma receitinha, gente, que eu peguei de uma super criadora de gatos também. Inclusive, eu quero muito fazer uma live com ela, para ela falar sobre os gatos. Ela entende muito sobre o comportamento felino, entende muito sobre tudo deste mundo, deste universo. Me ensinou muito. Então, eu estou passando para vocês essa receitinha, que é muito fácil, muito tranquila. Ela não tem nenhuma contraindicação. Não esqueçam de guardar na geladeira, espera esfriar e guarda na geladeira. Nesse tempo todo, senão ela azeda, tá, gente? Então, assim, é importante guardar sempre na geladeira. E fazer uma quantia que dê para mais ou menos uma semana mesmo. Ou, se não, fazer só, se você tiver um tempo maior para dedicar, faz todos os dias um pouquinho. E dá para o seu gatinho, independente de quantos gatinhos você tiver. Mas eu achei bacana compartilhar com vocês, porque realmente aqui em casa eles amam. E é uma forma que eu tenho de ficar tranquila, que eles estão se alimentando da forma que eles precisam se alimentar. Viu? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho mais uma vez, dar um like. Eu vou ficar muito feliz se vocês comentarem aqui também o que acharam. Me dê o feedback de vocês, se vocês fizerem essa receitinha na casa de vocês. Me fala o que o gatinho de vocês achou. Me fala se vocês acharam fácil, se vocês acharam difícil. Me fala o que acharam. Que eu vou ficar muito feliz em ler e responder e tirar dúvidas de vocês também, tá? Se vocês tiverem uma outra receitinha, uma dica legal também que vocês dão para o gatinho de vocês, vem aqui me dar essa dica que eu posto aqui no canal também, tá bom? Eu amo dicas especiais aí e dicas legais e fáceis, né? Para o nosso dia a dia. Então, um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.